Oi! Começando mais um vlog muito aleatório por aqui. Não ia gravar nada hoje, mas é que no fim foi um dia com muitos eventos, muitos eventos. A casa tá um caos, entendeu? Aconteceram algumas coisas assim inesperadas que a gente vai mostrar pra vocês agora. Olha o que a gente resolveu trazer do crossfit. Olha o gato que não tá entendendo nada, tá um caos. Porque assim, gente, quando você mora num apartamento de um quarto, entendeu? Por que não, não é mesmo? O nosso crossfit tá aberto durante a pandemia, mas com várias regras, né? Tem que usar máscara, cada um tem seu quadrado, tem muitas pessoas por sala e tal, várias coisinhas. Mas daí além dessas regras, a gente não tá podendo fazer nada de cardio. Então assim, bike, corrida, roll, nada tá permitido. E até coisas mais básicas, tipo burpe, pular na caixa, né? Box jumps. Campos, coisas que sempre estão envolvidas aí num treino de crossfit, não estão sendo permitidas agora. E faz sentido, né? Porque se você pula muito, sua muito, né? Enfim, é mais perigoso, né? Pro vírus, pra contaminação, com certeza. Então infelizmente os equipamentos, né? De cardio da academia estão lá parados. E os donos da academia tiveram uma brilhante ideia. A gente tá muito feliz por isso, porque assim, que saudade que eu tava de fazer roll. Eles decidiram que já que a gente continua, né? Pagando a mensalidade normalmente, eles iam emprestar esses equipamentos pra quem quisesse. Então gente, assim, na loucura, entendeu? Sem planejar, sem pensar nem nada, trouxemos um roll pra casa. E daí assim, onde vai o roll? Não sei. Né? Porque assim, eu acho que a gente vai enfiar essa mesa no cantinho e vai ficar um roll aqui, assim ó, no meio da sala. Mas vou tentar fazer de um jeito que ainda dê pra ver TV, pra tipo, conseguir fazer roll enquanto a gente vê TV. Enfim, veremos. E além disso, chegou outra coisa hoje. Um colchão novo. Quem acompanhou a saga do colchão nesse canal? Porque assim, Matheus, idoso, né meu amor? Porque a idade, ela chega. O Matheus, ele tem dor nas costas e ele... E ele insiste que é por causa do colchão, porque ele acorda sempre pior, a lombar dele toda vez, quando ele acorda tá ruim, daí melhora, daí ele dorme e piora de novo, enfim. Então, a gente tentou já dois colchões da IKEA. O nosso primeiro era um médio e depois a gente trocou pra um firme e mesmo assim incomoda muito ele. Eu acho colchão assim maravilhoso, tipo colchão de hotel, mas enfim. Então, agora a gente comprou um outro colchão, que não dava pra provar, porque é uma loja que só vende online. Depois, mais pra frente, a gente conta aqui o que a gente achou, se a gente achou gostoso e tal, mas chama, como é que chama? ReCore. Chama ReCore. E a gente viu, assim, milhões de vídeos e pessoas indicando e tal, pelo jeito parece ser bom e parece ser melhor pra pessoas que têm dor nas costas. Pessoas que têm dor nas costas. Muita dor nas costas. Então, olha este quarto, meu Deus, pessoas, sabe? O que tá acontecendo com essa casa hoje, meu Deus? Esse é o nosso colchão antigo. Esse é o nosso colchão novo, que será testado oficialmente essa noite. Ele é muito lindo. Gostei do tecido e tal. E ele tem capa, sim, então é bom que dá pra tirar pra lavar, né? De suor e tal, não fica eternamente no colchão. Então, muito bom. E aparentemente, a minha escolha pra esse colchão é que ele é um colchão que ele tem alguma ciência nele que te ajuda a recuperar se você faz muitos esforços. E diz que fica menos quente à noite, né? Tipo, sua menos. É, você acumula menos calor, né? Essa capa, ela tem alguma coisa, parece que tem prata nela. Não sei. Dizem, não sei. Mas enfim. E daí ele não é de mola. Ele é só espuma. Ó, são três tipos de espuma. Uma mais firme, uma média e uma mais molinha. Essa é tipo um gel. É, bem gostosa a sensação assim. Essa é tipo de memória, tipo da NASA, só que com a resposta bem mais rápida. Se segura o dedo no tempo, ele fica, mas não fica com tanto tempo. E essa é firme. Bem firme mesmo. Enfim, ele parece bem gostoso, mas parece mais firme do que o de mola. E o pouco que a gente já percebeu é que, assim, é mágico. Mas se um tá deitado de um lado da cama e fica super se mexendo, girando, levanta, senta e tal, não mexe o outro lado da cama. Tipo assim, mágico. Realmente, dá pra você tá dormindo, a outra pessoa super se mexendo, levantando, acordando, virando de lado e você não sente. Então assim, muito bom, né? Pra quem divide a cama, aparentemente, tipo, não vai ficar um acordando o outro e tal. Mas é isso. Então tá um caos, a casa tá um caos. A gente tem que arrumar essas coisas agora antes de dormir. E tem quantos dias pra testar o colchão? No site, gente, não é aproveitada a boa vontade do Canadá. Não, é nosso direito de consumidor. Isso é direito de consumidor. Tipo, na venda lá dentro do site, tá lá que você tem 120 noites pra poder testar o colchão. E dentro de 120 noites, se você não gostar, você pode devolver. Eles buscam o colchão na sua casa sem cobrar nada, sem frete. Tipo, eles buscam de volta e te devolvem todo o dinheiro. E é a mesma coisa no colchão antigo. É, então assim, a gente vai guardar o nosso colchão aqui da Ikea, né? Enquanto a gente testa esse pra garantir que a gente gosta. Como a gente não tem quarto de visita aqui, não tem pra onde ir esse colchão gigantesco, né? Então assim, se a gente gostar mesmo do colchão novo, a gente vai devolver o nosso colchão na Ikea. O que a gente pode fazer, gente, é o direito do consumidor. A loja aceita, tá tudo certo, não precisa enganar ninguém, não é errado. Então, se der tudo certo com o colchão novo, a gente devolve o da Ikea. Mas por enquanto, a gente vai viver assim, entendeu? Porque vai ter que ficar aqui até a gente garantir que esse é bom. Na verdade... Assim como tem que guardar, né? Tipo, o plástico, aonde vem o colchão. E tem que guardar a caixa original. Onde você pôs a caixa original? O que você fez com a caixa? Dobrei tudo aqui. Escondeu? Dobrei tudo aqui. Ah, tá. Um pouco do plástico tá aqui. Então, se a gente resolver que tem que devolver, a gente precisa da caixa dos plásticos pra poder devolver. Mas, você falou que esse colchão aqui vai ficar aqui por enquanto, eu acabei de ver um problema. Ah, meu Deus. Tipo, a gente pode devolver, sim, o colchão, mas sem ter, tipo, damage. Ele não pode ter estragado de forma nenhuma. E eu acabei de ver o nosso lindo gato. Cadê aquela bala? Ah, não, ele tava arranhando? Ele tava arranhando aqui. Dago, onde você tá? Então, a gente, se for deixar o colchão aqui, a gente vai ter que colocar alguma coisa pra proteger a lateral aqui. Ou tentar esconder o colchão em algum lugar. Ah, é. Aonde, né? O tamanho do colchão. Não tem jeito. Bom, enfim, depois a gente conta aí o que a gente achou do colchão novo, se a gente indica essa marca, etc. E agora a gente vai montar o nosso roll, né? Descobrir aqui onde que a gente vai realmente enfiar as coisas pra caber o roll na nossa sala. Mas, meu, gente, eu tô tão feliz, sério. Eu amo roll. Já me perguntaram algumas vezes, né, sobre crossfit e tal. E assim, desde que eu fiz roll pela primeira vez, eu falei, meu, achei. Tipo, achei, meu, esporte, entendeu? Por mim, eu fazia só roll. Mas, enfim, então tô super animada que vai ter aqui em casa. Então vai dar pra acordar, fazer um pouquinho de roll, tipo, antes de ir pro trabalho, sabe? Ou assim, ai, de noite, só fazer um cardzinho antes do banho, sério. Tô muito animada. Então, é isso. Vamos montar, arrumar isso e depois, né, arrumar o quarto. Porque, na verdade, já tá na hora da gente dormir, entendeu? Tava na hora, assim, de, tipo, comer... Ai. Tava na hora, assim, de tomar banho, comer e dormir. Mas, não. Projetinhos, né? Vamos acabar os projetinhos e depois a gente descansa. Vai, amor, mostra aí como é. Qual a chance dos vizinhos não odiarem a gente? Nossa, na academia tem música e tal, eu não percebo que é tão barulhento, né? É, barulhento, viu? Mas, enfim, gente. Diz aí, se não é uma casa de crossfiteiro. Literalmente, ó, todo o resto ficou horrível pra caber o negócio, entendeu? Tudo amontoado. Ocupou a nossa sala inteira na diagonal ainda, que se botar reto não cabe. Tem que ser de tênis. Fica escapando. Ai, ai. Mas, enfim, o roll é essa remada, ó. Pra quem não conhece, é esse exercício de remada. É, roll é literalmente remo. Ah, sério, é o exercício mais legal do mundo. Tipo, é muito gostoso, é o que eu mais gosto. Como é que é, amor? Faz muito tempo que eu não faço cardio. Cansou? Não deu nem um minuto de roll? Não deu nem cinco segundos, eu acho. Não mesmo? Eu tô morrendo. Vamos voltar a fazer cardio, né? É, agora, enfim, vamos voltar a fazer cardio. Preciso admitir que, assim, a minha ideia era, nossa, agora eu vou fazer um pouquinho de roll todo dia de manhã, era o meu milagre da manhã, mas, assim, esse barulho, cinco da manhã, não dá. Não, não dá, os vizinhos vão matar a gente. Mas, enfim, temos um roll em casa. Que bizarro que tá, sério. Ai, ai. A gente foi no supermercado também, não tem umas comprinhas aqui, mas, assim, não tem literalmente nada de diferente do último vídeo que eu mostrei as nossas compras. E, na verdade, essa vai ser a realidade, assim, sempre, porque a gente come sempre as mesmas coisas, bem de vez em quando. A gente compra um item ou outro diferente, assim, pra provar, ou porque, ah, deu vontade. Mas, assim, nosso dia a dia é bem aquilo lá mesmo. Então, se você tem interesse em saber um pouco, né, sobre compras, produtos, quanto custa as coisas no Walmart aqui, o que a gente come, as carninhas veganas que a gente come sempre e tal, olha aqui o último vlog que eu mostrei, uma comprou na gigante de supermercado, coloquei o preço de tudo bonitinho. Então, hoje eu não vou mostrar porque realmente não tem nada de mais, mas assistam aí o último vlog do canal se vocês quiserem saber mais sobre isso. Pô, não sei se vocês já viram a casinha, a caminha de tubarão do Dagoberto, que, tipo, você pode comprar qualquer coisa que é fancy, que é mais arrumadinha pro Dagoberto, que ele ignora. Brinquedo, tudo e tal. Agora, uma caixa de papelão, ele ama. Então, já que ele nunca entra na casa do tubarão, eu vou deixar ela de proteção pro colchão aqui pra poder ver se vai funcionar. A não ser que ele comece a arranhar aqui, mas eu acho que ele tava arranhando só aqui. Então, vamos testar. Entendi. Tubarão tá espontando. Eu sei lá, vamos ver se ele começa a usar a casinha. Não, é tipo, vamos ver se a casinha espanta ele. Vai espantar ele, é. Entendi. Realmente, nunca vi esse gato. Não tá nem aí, né, filho? Se é caro, você não quer brincar, né? Mas a caixa do colchão, ele adorou. Por isso que a gente escondeu a caixa, porque ele já tava arranhando a caixa inteira, fazendo buraco, né? Não pode. Ele tem medo do peixe. Nossa, olha essa cara de unimpressed. Tô nem aí pro peixe, gente. Nem aí. Ó, gente, essa aqui é a marca do colchão. ReCore. Foi muito bem indicado online, então vamos ver. Aliás, ó, na própria caixa vem as informações, ó. Made in Canada. 120 dias de teste e 15 anos de garantia. Nossa, isso é bom mesmo, em 15 anos. Então, se a gente sentir que ele tá afundando, estranho em algum lugar, ou qualquer coisa acontecer, a gente pode pedir um refund. É, ou troca, né? É, ou troca. Bom, vamos ver. Depois a gente conta o que a gente achou. Mas parece muito bom. Vamos arrumar a cama agora, que daqui a pouquinho a gente já vai dormir. E é isso. Teste. Vamos testar. Ó, já coloquei até o lençol, e realmente ele diz, né, que ele ajuda a não suar. Diz que tem, tipo, um gel na camada de cima, que é refrescante, assim. E, meu, realmente ele tem uma sensação mais geladinha, sabe? Tipo, tem uma sensação gostosa, mais fria mesmo no colchão. Vamos ver durante a noite, mas... Parece mesmo que ele fica mais refrescante, sabe? Diz que o material respira mais também. Vamos ver. Gente, esse vlog foi tão aleatório, que depois, no dia seguinte, eu esqueci de finalizar ele, e daí tô aqui editando, falei, eita, ficou completamente sem final. Mas, enfim. Por enquanto, a gente tá amando o colchão novo, e a gente tá super aproveitando o roll também. Claro que depois eu ainda quero dar uma ajeitada nessa sala, né? Ver um lugar melhor pra ficar a mesa, pra gente... Ui! Pra gente conseguir conviver melhor, né? Com esse negócio gigantesco aqui. Mas a gente tá amando ter um roll em casa. Então, vale a pena, mesmo que a casa fique bagunçada. Principalmente, né? A gente não pode receber ninguém em casa, ninguém tá vindo aqui mesmo. Então, pelo menos, a gente tá aí, né? Com um belo de um equipamento, pra ajudar a gente a fazer exercício, a passar nosso tempo, né? A esparecer a cabeça. Então, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa sempre um like, comenta sempre coisas que vocês querem ver por aqui. Se inscreve se você não é inscrito, e ativa o sininho, pra sempre receber notificação, né? Quando entrar vídeo novo por aqui. Meu trabalho anda super corrido, então é bem difícil de eu conseguir gravar vídeo, editar vídeo. Mas eu espero que assim que eu tiver uns dias livres, eu consiga passear, né? E mostrar um pouco da cidade pra vocês. Eu tô precisando também, sabe? Sair um pouco, ficar no meio da natureza, ir ver lugares lindos e tal, pra eu esparecer. Então, eu espero conseguir trazer mais vídeos assim em breve. Mas por hoje é só. Até o próximo vídeo.